O TRE parece que acordou. Passou a régua. Agora está tratando todos do mesmo jeito. É necessário que urgentemente se modifique a estrutura. Temos que dar independência ao judiciário e órgãos fiscalizadores, como os tribunais de contas. O difícil é modificar a legislação. Os legisladores não legislam contra eles. Vocês sabiam que boa parte dos desembargadores são nomeados pelo governador? Assim fica tudo mais fácil. O mesmo acontece com o presidente. Os ministros dos superiores tribunais passam pelo presidente da república. Assim, governador e presidente, que ficar sentado por dois mandatos, ou seja, oito anos consecutivos, nomeiam pessoas de sua confiança. E aí, com amigos nos órgãos julgadores, tudo fica muito mais fácil. Vamos em frente.